Racionamento de água em Sorocaba, acaba amanhã. Você sentiu o racionamento? Teve problemas de água? Falta de água na sua torneira? De qualquer forma, acaba amanhã. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno. Ô, Basílio, o que você conta pra gente sobre isso? Tá chovendo aí, não tá, Baza? Boa tarde. Oi, Baraza, boa tarde pra você e a todo mundo acompanhando o Machete Noticidade. Tava chovendo até agora há pouco, a gente inclusive abriu o guarda-chuva, mas acabou fechando, a chuva deu uma trégua, eu acho que São Pedro colaborando aqui pro nosso link. E você lembra, Baraza, quando começou praticamente no primeiro dia do anúncio do rodízio, que foi lá no fim de dezembro, a gente foi até a represa de Itupararanga, choveu bastante naquele dia, né? E hoje, no anúncio do fim do rodízio também aqui, choveu, né? Só que agora tá aquela brisa, aquele ventinho por conta da frente fria. Uma boa notícia, essa represa aqui, a Castelinho Ferraz, que abastece boa parte da cidade, olha só como está hoje, Baraza. Outra visão, tá com 90% da capacidade, tanto essa represa aqui, a Castelinho Ferraz, quanto a Ipanemia, né? Segundo informações do SAI, 90% da capacidade. É bonito ver a represa assim. O fim do rodízio foi anunciado, vai até amanhã, como você falou, Baraza, e a partir das 5 horas da manhã do domingo, tudo volta ao normal, e a gente vai repercutir esse fim do rodízio, saber também se o rodízio no abastecimento contribuiu mais do que as chuvas que caíram. Eu vou conversar com o professor André Cordeiro, ele que é o vice-presidente do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba, em Médio Tietê. Professor André Ribeiro, o que contribuiu mais? O rodízio no abastecimento ou as chuvas? Na verdade, foi um conjunto de medidas que foram tomadas pelo Comitê de Bacia, pelas concessionárias e pela gestora do reservatório de Itupararanga, que é a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. Então, desde agosto, a gente está reduzindo a saída do reservatório, a saída de água do reservatório. Chegamos a uma saída muito baixa, agora no começo do ano, de 1,75 metros cúbicos, que saem para o Rio Sorocaba, mais o rodízio de Sorocaba, tudo isso contribuiu para que a gente aumentasse o volume de água reservado na represa. A gente está vendo aqui, temos imagens aí da Castelinho Ferraz, mas a represa de Itupararanga, a maior de todas, abastece 85% da população só de Sorocaba. Quanto é que está hoje em termos de volume Itupararanga? Ela está quase chegando nos 50%, 49 ponto alguma coisa, 49 ponto 5, ponto 6, nesse momento, mas ela está quase chegando a 50%. Mas, em anos bons de chuva, esse período era para estar próximo de 100%. Então, a gente está um pouco melhor, mas ainda estamos tendo que cuidar do reservatório para poder suportar esse período agora de estiagem que chega a partir de abril. Ou seja, as chuvas melhoraram a situação da represa, o rodízio também, mas isso não significa que a gente deva baixar a guarda. De jeito nenhum. Nós estamos passando, desde o ano passado, a um período muito grande de menor quantidade de chuva. Não de dias de chuva, porque as pessoas veem chovendo e acham que já resolveu a situação. Mas o problema é o volume, a quantidade de água que chove. Então, o ano passado, a gente chegou a 30% do volume de chuva, 30% da média. E esse ano, a gente não passou de 60% da média. Então, a gente está muito abaixo da média histórica para esse reservatório. Então, a gente vai conseguir, acho que se tudo correr bem, passar por esse período de estiagem, mas lá por agosto, setembro, talvez a gente tenha que tomar outras medidas um pouco mais rigorosas para poder esperar o próximo período de chuva que vem a partir de outubro. Muito obrigado, professor André Cordeiro, pela participação aqui no Machete Noticidade. Portanto, Barazas, informando a população, aos telespectadores, fim do rodízio em Sorocaba a partir de amanhã, rodízio no abastecimento de água. Começou dia 17 de janeiro, foram praticamente dois meses e meio. E a boa notícia é que com as chuvas e também com a economia da cidade e dos moradores, as represas estão cheias. Mas vamos economizar água porque é importante, não é, Barazas? Depende de cada um, né? Fazer a parte de cada um, evitando o desperdício de água, não é porque as represas reagiram, que a gente vai, porque, aliás, no meio do ano agora, em setembro, talvez tenha que entrar com outro racionamento preventivo, né? Para que as coisas não piorem ainda mais. Vamos fazer o seguinte, Barazilho, você esteve aí, estava, meu, estava muito seca a represa, você esteve aí, você fez a dança da chuva, aí deu certo. Hoje, a gente está saindo do racionamento e está com bastante água, enfim, aí, como não resolveu ainda, faz uma dança da chuva aí mesmo no seco, rapidinho, para a gente ver que quem sabe chove mais, quem sabe chove mais e a gente não precisa mais voltar no racionamento. O que você acha? Tudo bem, eu estava pensando em dar um mergulho para comemorar, mas eu estou sem colete, então eu vou evitar. Não, mergulho não precisa. Tá bom, só vou avisar o professor André, eu vou fazer a dança da chuva, professor, tá? Então, assim, não estranhe, os amigos telespectadores já sabem, para chover mais um pouco, ele está olhando para você aí, ele está olhando para você, ele vai falar assim, nossa, esse repórter é maluco. Você quer fazer comigo a dança da chuva ou não? Acho que eu não tenho essa habilidade toda, não. Tá bom, então eu torço por você. Então, tá bom, professor, torça por mim aí, vamos pagar mico, mas é por um bom motivo. Então, vamos lá, Barazal. Dança da chuva. Tem todo um ritual. Chove, 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 chove. Chove, 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 chove. Parece índio isso aí. É dança da chuva? É porque eu sou rico. Eu sou meio índio, meio caboclo, tu sabe que eu sou, né? É verdade, tá bom. Um abraço, Vazílio. Ai, meu Deus do céu. Vai chover bastante, um abraço. É isso aí, olha, o assunto é sério, quando há estiagem de água, mas a gente dá uma quebrada, para dar uma aliviada na tensão do dia a dia, não é isso?